Isso aqui ó, é muito comum acontecer nesses freios simples, paralelo, paralelo não né, esses freios baratinhos, vamos resolver isso aqui rapidão hein, primeira coisa, deixa a manete paralela, arranca o parafuso de manutenção, você vai precisar de uma seringa, se ela fica folgada, usa uma sacolinha ou usa veda rosca, se você não tiver o kit nem um óleo próprio, você vai usar óleo de cozinha, muitos podem falar, você é louco ensinando coisa errada, errada é esses caras que fabricam esse freio uma porcaria, o que você quer? Quer ficar sem freio ou quer ter pelo menos mais ou menos freio? Lembra aí ó, olha lá o freio não funciona encostando na manopla mano, a gente aqui está colocando óleo de cozinha no freio mineral nesse caso aqui hein, isso eu não aconselho fazer, mas é muito melhor do que você ficar sem freio, fala aí, pelo menos ali ó, já está pegando o freio, nesse caso aqui usar o óleo de cozinha, ele não é indicado claro né, principalmente na hora que você pegar uma descida muito grande, ele vai esquentar muito rápido, agora se você ficar andando na reta, é tranquilão velho, pode colocar óleo de cozinha que não vai estragar nada, claro que o melhor é você levar para um mecânico ou você mesmo aprender a sua mecânica, se tu quiser aprender isso aqui, chama eu aí, olha o link.